Fala galera, Luciano da Solar TI, equipe de suporte técnico A gente vem hoje fazer o unboxing da cadeira Predator da Travella, a cadeira Gamer E a gente vai fazer o unboxing dela aqui, mas antes disso vai rodar a vinheta aí Você curte o canal, siga-nos na rede social, dá um joinha, dá um like aí, ajuda a gente Beleza? Fui! Beleza galera, é hora do unboxing, vamos começar a abrir a caixa aqui A caixa aqui chegou por transportadora, aqui é pra vocês verem o que a transportadora faz Cuidado galera Fala mais aqui em cima, por favor Então vamos lá Essa aqui é uma Predator da cor azul O que a gente tem aqui? As rodinhas Vou botar aqui É rapaz Aí galera, ó De couro Vou falar a especificação dessa cadeira aqui Aqui é outro apoio de braço Vamos lá Caraca, a bicha é bonita, hein Vou falar aqui É uma... Beleza, cara galera É uma cadeira preta e azul Revestimento dela de miúco, tela de meche Aproximadamente 12kg aí, ó O pézinho dela aqui Aqui a gente tem o... Coisa aí Não sei o nome das paradas Beleza, beleza Olha esse encosto Olha esse encosto Caraca, top Dele, top Aí galera Dá pra jogar um Minecraft bom aí O gosto aí todo fofado O que a gente tem aqui? Dá uma analisada Vou abrir aqui direito Pra poder preservar bem as caixinhas Isso aqui Ih, caraca Amortecedor de anti-impacto aqui, ó Pra poder amortecer Acabou Aqui é o assento Beleza, galera A gente vai montar ela rapidinho aí Daqui a pouco a gente volta com ela montada A gente faz um review completo aqui de novo Agora só que eu vou dar uma acelerada no vídeo aí Você acompanha aí Mas não esquece de curtir o canal não, hein Curte aí, dá um like Ajuda a gente a crescer e propagar conhecimento aí pro pessoal Ajuda a gente a crescer e fazer uma acelerada no vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Esse tempo só pode ser coxa de mano. Ele tá meio chinando, chinando mesmo. Não, mas eu tenho... Parece não, eu tenho que me botar agora. E aí Tá filmando eu Beto? Você é a cadeira Você não gosta do pé do oche? Ah, agora o pé do oche não viria para estar no rato não Ela só ficou um pouquinho errada nessa parte A cadeira é boa hein E aí Hehehe E aí 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 E aí